Igreja Batista Atitude, dá um show bateria! Vem Atitude! Hoje é só alegria! Sou o leão da tribo de Juta Água pra beber, fonte da vida Vou vir por você numa cruz Vou me apresentar, sou Jesus Sou o leão da tribo de Juta Água pra beber, fonte da vida Vou vir por você numa cruz Vou me apresentar, sou Jesus O que nos impactou? Duas coisas Primeiro, a mobilização da igreja A paixão por Jesus que essas pessoas da nossa igreja representaram aqui Que povo determinado! Nós só podemos agradecer a Deus Essa chama que se revela na vida da igreja Batista Atitude Em segundo lugar, eu destaco as decisões por Cristo Pessoas que ouviram a mensagem Centenas de notinhas que nós temos De recadinhos que nós temos E de nomes que nós temos Dizendo, olha, eu quero caminhar com Jesus O balanço de hoje é um povo aguerrido E um povo que se disponibilizou pra ser amado Te espero na próxima segunda-feira Às 11 horas, Poço 4, Copacabana Até lá!